Olá pessoal, mais um Lado B pra você e hoje o assunto é gostoso, porque quem não gosta de falar de arte, né? Todo mundo gosta. E quando a gente fala então de teatro, parece que juntos aí tem uma certa empatia com teatro. Vamos saber disso? Quem fala desse assunto comigo é Marcelo Peroni, que é diretor da Companhia Paulista de Artes. Há quanto tempo, Marcelo? A Companhia esse ano completa 24 anos. Tudo isso? Você nasceu na Companhia? Um pouquinho, já estava um pouquinho crescido. Que bacana, é muito tempo. E você sempre teve... Eu estive, não, eu sempre estive na Companhia, na verdade eu e mais uma atriz que restamos desde a época da fundação, mas eu comecei bem jovem na Companhia, vim como ator e fui ficando e... E 24 anos passaram? 24 anos passaram. Meu Deus! A gente está num espaço novo de vocês, né? É, bem novinho. Aqui perto do cemitério, vai pro pessoal se localizar aí. Uma rua tranquila, gostosa, um galpão que dá vontade de a gente ficar aqui batendo papo. Numa tarde, né? Agora eu quero saber muito de uma experiência que você acabou de ter, que foi de ir pra Itália. Eu quero saber o que você foi fazer na Itália relacionado a esse trabalho da Companhia. É, na verdade, há dois anos, eu e a Aline, que é minha esposa e que está na Companhia também, abrimos uma produtora que, na verdade, vem pra produzir vários trabalhos da Companhia e pra atender um pouco desses nossos desejos que a gente, há tempos trabalhando no teatro, vem buscando. E um dos nossos grandes desejos é trabalhar com a formação de público, entender melhor como que se dá isso. E buscando uma experiência diferente, uma experiência que pudesse trazer um pouco disso, nós encontramos um grupo na Itália chamado Principio Ativo Teatro, que tem como foco o teatro pra crianças. Ai, entendi. Nós já vínhamos desenvolvendo na Companhia há muitos anos esse tipo de trabalho pra criança e eu tenho, assim, buscado cada dia mais o trabalho de direção para crianças, de dirigir espetáculos de teatro pra crianças. Até me afastei um pouco da atuação e fiquei mais ligado nessa coisa, do que eu quero dizer, como eu vou dizer pro público infantil. E aí buscamos esse grupo, entramos em contato com eles e eles aceitaram que nós ficássemos um tempo com eles, fazendo o que a gente chamou de residência artística. Nossa, que delícia. Por que você me convidou? Pra isso ninguém me convida, viu, gente? Pois é. Eu recebo cada convite estranho, mas pra ir pra Itália, pra fazer uma experiência teatral com um grupo de lá, deve ser fantástico. Incrível. E a gente percorreu. A nossa sede era Bolonha, embora o grupo seja de leite, que é lá no finalzinho, no saltinho da bota. Mas como eles participariam de um grande evento de teatro pra crianças em Bolonha... Eles estavam longe de casa, né? É. A nossa sede foi Bolonha. Tá. E de lá a gente partia pra turnê junto com o grupo. Que delícia. Então nós percorremos... Você e quem mais? Eu e a Lini. Foram os dois, o casal. Que delícia. Isso foi uma lua de mel também, né? Também. Porque a Itália é romântica, ela passa por esse lado todo. A Itália, assim, a gente já conhecia e tinha um grande desejo de fazer algo diferente lá. Que bacana. E foi isso. A gente percorreu 25 cidades. 25 cidades. Mais pro norte, tudo mais pro norte. Não. Pela Itália toda. Pela Itália toda. Nós fizemos desde a divisa com a Áustria e a Eslovênia... Puxa. ...até leite. Que bárbaro. Foi o território inteiro. Foi. Se a gente for resumir, que o nosso tempo é curto e eu quero tentar passar um pouco dessa sua experiência pra quem tá lá em casa, né? Imagina um grupo que sai de Jundiaí, marido e mulher que dirige uma companhia aqui, que tem um trabalho voltado pra criança e pra Itália. Quanto tempo dura essa experiência? Nós ficamos 32 dias. Nossa, foi corrido isso, hein? Meu Deus do céu. O que você absorveu? O que você trouxe que você acha que dá pra você aplicar pra Jundiaí, voltando pra essa terra de italianos daqui? É, então, a gente já tá assim, já começou a aplicar. Eu acho que a grande questão pra mim que ficou é assim, a primeira que é... O teatro tem que ser importante. Tá. E pra eles o teatro é importante. Que bacana. E aí, independente da crise, porque eles também estão em crise... O que você chama de importante? Só pra gente melhorar isso. Importante, eu diria, assim, não é algo que você possa dispensar. Por exemplo, eu digo importante no... essencial, eu diria. Tá, tá. Eles veem o teatro na crise, se eles têm que abrir mão de alguma coisa, não é do teatro que eles vão abrir mão. Então, uma família... Não é da cultura. Não é da cultura. Abre-se mão de outras coisas. Exatamente. Porque a gente pensa numa família que, mesmo com o país lá também estando em crise, ele acha necessário continuar indo ao teatro. Que bom. Ele pode até diminuir, porque eles têm uma frequência aí incrível, mas eles não deixam de ir. Porque pra eles, pra uma grande maioria pelo menos, é importante essa experiência que o teatro oferece. Que bacana. Até pra falar da crise no teatro, né? Porque o teatro é uma conversa social o tempo inteiro, né? E aí você vê coisas incríveis, né? Esse grupo que a gente acompanha faz um espetáculo que fala de economia... Olha lá. De crise pra criança. Olha lá. Que bacana. Então, aí você percebe isso. E eu acho que o que fica muito claro aí, é dentro dessa importância que o teatro tem, como você, como artista, oferece o teatro pra criança. A forma como você traz o teatro pra criança. Então, isso foi uma coisa muito importante pra gente. Como... A palavra, pra mim, é como você é acolhido no teatro. Entendi. Entendi. Então, a gente chegou aqui dizendo, nós precisamos acolher o nosso público. Entendi. Olha, isso é legal. Porque, de repente, depois de toda essa sua fala, a gente podia esperar do Marcelo dizer assim, as pessoas têm que aprender a acolher melhor o teatro. E eu passo a ser passivo frente a uma reação ativa que é do outro. Não. E não dá certo nunca. Não. O que eu posso fazer? Qual foi a sua fala? Eu preciso... Eu preciso acolher... Acolher. Esse público. Esse público. Essa é a grande lição. Se a gente aprender isso... Sim. O que a gente consegue mudar é o que a gente faz, é o que o outro faz. Exatamente. Essa é a grande lição. E isso foi muito bom porque a gente buscava algo que formasse o nosso público. Entendi. E aí a gente percebe que, realmente, se eu acolho melhor esse público, a forma como eu lido com essas pessoas, com essa família que vai ao teatro, com essa criança que vai voltar ao teatro, eu vou criando esse desejo de voltar. Esse hábito de estar. O teatro passa a ser minha casa. Eu me sinto bem ali. Me sinto acolhido ali. Muito. E eu vejo o que, assim, me chama muito a atenção lá. Parece-me que essa coisa ainda de ir ao teatro, de depois do teatro ir ao café, tomar um café. Tem todo um ritual do teatro. Tem todo um ritual, que isso é muito legal e que a gente já teve mais. Eu acho que a gente perde um pouco aqui, mas, assim, a gente precisa resgatar isso, que é, tem todo esse ritual é importante, porque esse ritual vai além do teatro, né? A família está junto, ela janta junto, ela conversa junto, ela reflete sobre o que ela viu. Que delícia. Isso, acho que essa é a grande lição. Gente, eu ficaria, né, e você também horas ouvindo uma experiência dessa, mas o nosso tempo é super curtinho, né? Está lá o doutor, mas a gente encerra, encerra. E a gente querendo começar a nossa conversa, a gente querendo encerrar. Pois é, a gente querendo começar. Mas é gostoso para despertar realmente nas pessoas, talvez que estejam lá em casa vendo televisão, que o teatro é um outro grande, barato, que você precisa estar atento e junto aí tem um espaço maravilhoso, que é o Politiama. A gente está torcendo para que a Glória Rocha novamente fique ativo rapidamente. Ganhamos o espaço do SESC maravilhoso. O próprio Colégio Técnico tem lá um espaço que eu adoro também. O que a gente só pode esperar de vocês em 10 segundos, assim, o que vem por aí da companhia? Olha, vem por aí essa nova visão, eu acho. Vem uma nova visão e uma nova, novas peças que tenham esse, que queiram acolher as pessoas. A gente quer acolher, quer fazer um teatro para a criança, para a família. Mas faz para adulto também, tá? Vamos fazer. Eu vou com a minha criança interna, mas a gente adora o trabalho de vocês. Marcelo, super obrigado, viu? E a gente quer muito ser acolhido por vocês. Vamos lá. Obrigado. E você fica aí, porque a gente volta já já com o Fui para você. Até já.